o bichinho o senhor sabe o que o que o último bandido falou quando saiu da casa correndo como é que é meu filho o que o último bandido falou quando saiu da casa correndo o último a sair e fecha a porta foi bom, meu Deus o demente foi bom o último a sair fecha a porta o bichinho vamos ao réu de janeiro diga coringa você sabe como é que se chama pedreira em japonês uma atração chamada pedreira em japonês a camassa não, muro eu quero falar de um assunto muito, muito, muito importante ninguém está livre de ter um problema de saúde cadê o coringa? eu quero dizer uma coisa para o coringa e para você se queira, o Jefferson aqui da cidade de Tiradentes que é um bairro aqui da zona leste de São Paulo ele é muito fã de vocês e aí ele disse que no ano de 2020 só para eu encerrar no ano de 2020 ele teve uma depressão muito forte ele quase chegou a morrer mesmo por conta da depressão ele disse que Deus curou ele a fé dele curou ele mas a risada do coringa foi o que realmente tirou ele dessa depressão dele de muita gente, tenho certeza a risada do coringa é peculiar, é única então um abraço para o coringa para você Jefferson aqui da cidade de Tiradentes para você se queira e para todo mundo a gente está de volta amanhã e o Ed Paulo está aí, todo sorridente daqui a pouco ele vem fica aqui um minutinho, Zócoli eu queria que por gentileza em primeiro lugar procurasse esse vigilante nem que seja uma foto dele homens como esse tem que ser elogiados tem que ser aplaudido lógico, lógico que a Câmara dos Vereadores de São Paulo não vai estar nem aí esse não merece medalha não merece uma homenagem nada, nem uma cartolina que é impressa lá mesmo faz aí a laser mesmo aí, a impressora aí jato de tinta ninguém faz ninguém vai se preocupar com ele prefere dar a medalha ao pai do vereador do fulano que ajudou na campanha ninguém vai homenagear esse vigilante mas nós outra coisa tu acha que essa reportagem vai aparecer nos outros jornais? vai não, vai não então Zócoli consegue a foto dele o nome dele se possível entrevista que a gente vai ler agora nós vamos levantar uma grana para ele é sim nós vamos trabalhar para levantar uma grana para que ele merece quem merece é esse vigilante porque honestidade se paga muito caro para ter ela hoje agora como é o nome do rapaz que quase morria é o Jefferson Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes ele perdeu obrigado Zócoli um beijo para você tchau, tchau o Jefferson Deus abençoe você mais uma vez obrigado pelo carinho pelo carinho para essa equipe aqui toda e estamos aqui para te ajudar somos assim bom Cala a boca Cala a boca Alguém tira ele aqui Eu preciso tocar o programa Eu preciso trabalhar Ei, esse programa tem compromisso Com o ministério Ei, por favor Vai tirar Tire Não espere mais não Rapaz, na frente da câmera Um homem foi morto A facadas Depois de uma discussão Tire ele da porta Bota ele pra longe É, eu perdi a matéria Só dessa mexiga Não sei mais nem o que eu tava dizendo